Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta terça-feira, dia 19 de setembro de 2023. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindos, mas preparem-se para o governo da besta, principalmente se você mora nos Estados Unidos, mais especificamente nos Estados Azuis, porque lá aparece o governo da besta será implantado com muito mais antecedência do que em outros lugares, pelo menos é o que está prevendo Léo Horman, que diz que os Estados Unidos já passaram, fizeram a transição de uma república constitucional para um negócio chamado democracia, que é baseada em vozes sociais, sem ter percebido. E por conta disso, dessa transformação lenta, gradual, porém irrestrita, muita gente se vê proibida ou se verá proibida de quase tudo daqui para frente. É isso, porque o governo lá, o governo democrático da América Azul, quer fazer da constituição norte-americana, que também já foi totalmente ou quase ela inteira modificada, uma imersão na vida de cada um o tempo todo. Coisa que a antiga constituição americana não fazia. Ela não foi feita para se meter na vida do cidadão, em todas as suas emoções, apenas em algumas coisinhas. Agora, com essa transformação, a constituição permitirá que o governo se meta em tudo. Bem-vindos ao governo da besta. Mais interessante aqui, para começar a conversa de hoje, uma nota que foi publicada no Economic Colapse Blog, antes de ontem, melhor dizendo, que diz o seguinte, ou dizia, o prefeito democrata de Chicago quer criar mercadorias administrativas, ou perdão, o governo democrata de Chicago quer criar supermercados, pequenos mercados e mercearias administrados pela cidade para promover o acesso equitativo aos alimentos, depois que metade das lojas Walmart e Whole Foods fecharam ou simplesmente saíram da cidade. É, parece que mais da metade dessas redes já vazaram de Chicago. O prefeito Brandon Johnson anunciou uma parceria com o projeto de segurança econômica para abrir mercadinhos, mercearias, supermercados de propriedade municipal em Chicago, em uma tentativa de enfrentar muitos dos chamados desertos alimentares da cidade. Bem, isso quer dizer o que exatamente? Quer dizer, ah, se você sabe como a coisa funciona em Cuba, ou funcionava na antiga União Soviética, entenderá o que quer dizer. Projetos que deram muito certo, em Cuba, por exemplo, há um cartãozinho que o sujeito tem lá a possibilidade de pegar na mercearia do governo uma dúzia de ovos, quem sabe até menos, para passar o mês. É. Na antiga União Soviética, as filas eram quilométricas todos os dias na frente dos mercadinhos, para se conseguir, quem sabe, com muita sorte, um litro de leite para as crianças. Isso com muita sorte. Claro, deu super certo. Deu certo também na... parece que tem dado muito certo na Coreia do Norte, onde os mercados do governo para funcionários do governo estão sempre bem abarrotados de produtos estrangeiros para o consumo e deleite da elite. Mas, o dos pobres, esses não são nem permitidos que se filme, porque tem muito pouca coisa sempre para cada cidadão. Bem, parece que aqui então, em Chicago, já se começará com, se a lei for aprovada, as mercearias do governo para equilibrar, não é? Deixar todo mundo na mesma linha de pobreza. Bem, agora o tema principal de hoje é esse. Por que o governo da besta está chegando, segundo o Léo Hoffman? Ele fez um artigo, um longo artigo, para discutir um vídeo que dizia exatamente isso. A mudança de república constitucional para a democracia na América, tendo em vista tornar o cidadão absolutamente dependente do governo, ou do Estado, como queira. Entre outras coisas, Léo Hoffman diz o seguinte, o governo dos Estados Unidos nunca foi concebido para ser uma entidade abrangente, envolvida em quase todos os aspectos das nossas vidas, como é hoje. Então, pergunta a ele, como chegamos a esse ponto e que áreas das nossas vidas precisam ser retiradas das reivindicações ilegítimas do governo para que possamos dizer que vivemos um país verdadeiramente livre? Ele não consegue responder a pergunta. Só o que ele faz é revelar ou apontar para uma grande lista de proibições que virão daqui para a frente. Entre outras coisas, ele diz o seguinte, a transição que aconteceu nos Estados Unidos foi de uma república constitucional para uma chamada democracia, onde todas as narrativas sociais são rigidamente controladas por uma elite dominante, e isso aconteceu gradualmente, sem que as pessoas se dessem conta da transição. Porém, agora muitos, parece, já estão se tornando conscientes que a transição ocorreu, embora agora seja quase que completamente tarde, diz ele, porque as proibições estão aí. Muitas coisas já foram proibidas e outras ainda serão. Então, logo mais, ele passará para a lista do que será proibido. Antes, ele diz o seguinte, tenha em mente que antes o governo agir para proibir um determinado item, ele usará os meios de comunicação de massa corporativos para fazer propaganda atacando itens que quer proibir. E como esses itens são ruins para o ambiente, para o meio ambiente, ou alguma outra causa liberal. Muitas vezes, os itens ou produtos que nos dizem, ou nos dirão, que devemos usar no lugar do item proibido, é muito pior para um meio ambiente. Assim, muita gente já está dizendo que as baterias, os carros elétricos, que logo serão obrigatórios em toda a América, causariam muito mais danos ao meio ambiente do que os dejetos dos produtos derivados do petróleo, por exemplo. Mas isso é só um pequeno item. Segue ele dizendo que, portanto, sem nenhuma ordem específica, aqui estão 20 coisas que vêm à mente e que estão em vários estágios de regulamentação, restrição ou proibição total, nas quais o governo não tem nenhum interesse em estar envolvido. Então, pegue sua canetinha e anote as coisas que ou serão proibidas ou já foram proibidas. Fogão a lenha. No momento, é estritamente regulamentado. Alguns modelos já foram proibidos. Fogão a gás. O governo federal diz abertamente que quer proibí-los. Geradores de gás. O governo federal quer proibir. Carros a gasolina ou gás. E viagens independentes em veículos. Tributados, já são tributados e serão eliminados, banidos ou substituídos até 2035 por veículos elétricos autônomos com interrupção remota de desligamento. Ou seja, o sujeito está viajando com seu carrinho e de repente ele apaga. É que em algum outro lugar alguém decidiu que era preciso pará-lo porque ele não estava autorizado de repente a andar naquela direção. É só um exemplo. Os carros podem ser parados remotamente. Viagens aéreos serão tributadas, regulamentadas e em breve também serão restritas e racionadas. Equipamento para gramado, equipamento a gasolina, perdão, para gramados, ou seja, cortadores de grama. O governo quer proibir. Suplementos, eles já são regulamentados, mas o governo planeja proibir. Remédios para resfriados, vendidos sem receitas, já são proibidos. Filtros de carbono Berkeley para água potável. O governo está tentando proibir. Dinheiro físico e cunhagem. O governo quer proibir, mas já começou a ser eliminado durante a Covid e será gradualmente substituído por dinheiro digital programável com um botão liga-desliga. Aquele dinheiro que eu venho falando aqui que pode ser, sim, cancelado. Você tem uma certa quantidade para gastar, mas se de repente se tornou um problema para o governo, o governo desliga o software e você não pode comprar nem vender. Essa transição já está acontecendo em alguns países e será lançada em breve em toda a América. Cartões de identificação físicos. Esses também, plástico ou papel, serão substituídos por digitais e biométricos, como identificação facial, leitura da palma da mão ou do globo ocular. Fronteiras e limites entre nações. Já banidas pela maioria das nações ocidentais, exceto quando conveniente para assediar e perseguir cidadãos cumpridores da lei. Para alguns existem fronteiras, para outros não. Já existe, então, aí a possibilidade de pensar um mundo sem fronteiras, desde que se faça parte de uma elite ou, então, de um grupo de pessoas muito bem comportadas, ou, então, transumanos, por assim dizer. Para o resto da população, as fronteiras serão cada vez menores. Muitos já dizem que cidades de 15 minutos serão como containers, por assim dizer, a céu aberto. Cidadania nacional e soberania nacional. O plano é ter cidadãos globais sob governança global. Gêneros. Parece também serão banidos. Tudo será fluído, ou seja, cada um poderá, evidentemente, escolher o seu gênero tranquilamente. Captação de água da chuva. Já regulamentada em pelo menos três estados, incluindo Califórnia, Oregon, Nevada, Wisconsin, Colorado, Illinois, Georgia, Ohio, Washington, Rhode Island, Utah e Virginia. Nesses estados, a captação da água de chuva já está regulamentada. Água de poço particular, já regulamentada em alguns estados. A Califórnia planeja medir poços privados e vender sua própria água para você, o proprietário do terreno. Remoção de água de riachos ou rios. Já está regulamentado, restrito e já sob um plano de proibição. Jardinagem de quintal. Aqui, entenda-se, hortas, hortas, onde você cultiva ali legumes, folhas, enfim, hortaliças também, já está com o registro incentivado para a regulamentação futura. Armas de fogo. Ultra regulamentadas e restritas. O plano é banilas completamente. Finalmente, capacidade de procriar e reproduzir. Já severamente desencorajado, o plano é proibir e substituir por inseminação artificial. Bebês projetados serão cultivados em laboratório com características de DNA para venda, sob registro governamental, regulamentação, taxas, impostos, etc. É claro que tudo isso, você deve pensar, ainda ou está muito longe ou jamais acontecerá, porque é definitivamente um pesadelo, ou seria como o inferno na Terra. Mas, como nós também somos ligados às profecias, olhamos com um certo cuidado, porém não duvidando tanto desta possibilidade. É sim possível que Léo Hormann esteja correto, porque haverá um tempo em que o controle será quase que absoluto. Aliás, ele observa isso, ele diz... Olhando minha lista, você notará um padrão. Todos os 20 itens têm uma coisa em comum. Permitem-nos viver as nossas vidas, independentemente do governo. Quando o governo reivindicar o direito de regular, restringir ou proibir esses itens e ações, os poderes constituídos, os oligarcas, sabem que nos tornaremos totalmente dependentes do sistema para a nossa sobrevivência. E aí ele observa que em alguns hospitais, por exemplo, já se exige que os pacientes e visitantes façam um exame facial antes de poderem ser tratados ou então entrar e visitar o seu ente querido. Se você não concorda, você não entra no hospital, nem para tratamento, nem para visitar um ente querido. Essas varreduras faciais também estão sendo feitas na maioria dos aeroportos internacionais dos Estados Unidos. Você não concorda, não tem permissão para embarcar no voo. Os mesmos sistemas de reconhecimento facial também estão sendo instalados em estádios esportivos e outros complexos de entretenimento de grande porte. Bem, se você quer ver aquele jogo, aquela final maravilhosa, terá que se submeter, então, a esse reconhecimento facial. Ah, mas eu não quero. Tudo bem, não verá o jogo. Então, a coisa é, digamos assim, um tanto quanto sedutora para quem não está muito atento. Não, mas eu não posso perder aquele jogo, entende? Então, vamos lá. Também não faz tanto mal assim. E assim a humanidade vai caminhando cada vez mais para a sua... para a eliminação da liberdade, por assim dizer. Não demorará muito para que uma varredura biométrica digitalizada de um tipo ou de outro seja necessária para que você prove sua identidade, antes de poder entrar em uma loja ou restaurante. Isso incluirá supermercados também. Dirão que é para protegê-lo. Lembram da história dos supermercados da cidade? É controlados pela cidade em Detroit? Pois é. É sempre para a nossa própria segurança, proteção e conveniência. É assim que funciona o sistema da besta. Então, isso aí. Mais uma versão apocalíptica para o que pode vir. Bem, se você ainda sabe de outros itens que o governo proibirá, que os governos lá dos Estados Azuis proibirão, deixe aqui nos comentários. Se você acha que esse artigo é completamente maluco, deixe também a sua opinião. Não, nada disso acontecerá. História da carochinha. Pois é. Há visão ou versão para todos os fatos, não é mesmo? Pois é. Estamos nessa balada, nessa tocada aqui de que o que importa são as narrativas. Então, diga aí o que você entende ou se você aceita ou concorda com a narrativa de Léo Hormann. Por falar em narrativa, eu dia desses escrevi lá no Twitter que não levo muito a sério o Milley da Argentina. E aí eu levei muitas pedradas na frente do Lojinha. Como assim, professor? Ele é uma esperança contra esse governo da besta. Pois é, eu fico surpreso pelo seguinte, porque muita gente ainda acredita no messianismo, que um político, sujeito humano qualquer aí, ligado à política, pode se contrapor a esse sistema que virá por aí. E não pensem que o outro lado, digamos o sul global, aboliria todo esse sistema. Eu já venho falando sobre isso. São duas cabeças, dois monstros aparentemente, mas um corpo só. E aí, de repente, um político sai do nada com a missão missiânica de salvar a humanidade. Pois é. Eu fico admirado ainda com a crença nesse tipo de solução mágica. Porque vejam o caso de Milley. Ele está batendo, por exemplo, no BRICS, um exemplo. Mas com aquela velha utopia de que poderá ser ajudado pelos Estados Unidos. A velha utopia daquela nação maravilhosa, daquela república constitucional que valoriza a liberdade. A utopia de Milley está desatualizada. É por isso que eu não o levo muito a sério. Ele precisa olhar um pouco para a América e ver o que está acontecendo lá. Pois é justamente lá que toda essa história de vamos fiscalizar todo mundo, vamos criar uma humanidade 2.0, é que largou na frente. É ponta de lança hoje. E ele acha, então, que basta buscar ajuda na antiga cavalaria e estará tudo certo. É por isso que eu não o levo a sério. Por enquanto é isso. Se você gosta desse canal, ajude. Torne-se membro. Porque daqui para frente será mais difícil sobreviver aqui sem a sua ajuda. A membresia é baratinha. E nos ajuda a continuarmos aqui na plataforma. Sem a sua ajuda, meus queridos amigos, não sobreviveremos por muito tempo. Aqui. No YouTube ou nas redes sociais. Por enquanto é isso. Até amanhã. Se Deus quiser.